Música Bem-vindos ao Machuco do Brasil Pessoal, no programa de hoje vou falar sobre a Santíssima Trindade da DC que é o Batman Superman e Mulher Maravilha, nas suas edições mais recentes das mensais entre novembro e janeiro, novembro de 2020 e janeiro de 2021 não necessariamente com títulos de todos os personagens nesse período mas enfim, eu vou trazer Batman 44 e 45 Mulher Maravilha 44 e Superman 23 barra 46 essas três histórias vão representar, são bastante representativas para o momento de cada um dos personagens que é um momento bem fraco, no mínimo controverso eu vou começar com Batman, aqui ela vai funcionar quase como um epílogo da longa fase do Tom King o Tom King, quando entrou no título do Batman, ele vem com uma proposta interessante ele traz histórias, traz ideias bacanas mas que foi se prolongando de uma forma que ele não tinha mais o que contar diferente do que a gente tem na revista do Flash eu esqueci o autor do Flash, mas ele está desde o início do Renascimento já está quase 90 edições do personagem por bem ou por mal, ele vem trazendo vários arcos que vão se ligando ou não, que são independentes mas são vários arcos diferentes ele não tem uma história única a ser contada o Tom King não ele vai, através de quase 100 edições contar uma única história mas ele não tem o que contar não para 100 edições ele pararia pela metade e estaria muito bom enfim, essa história do Tom King essa fase do Tom King que foi esticada como se fosse um elástico e que ao invés de arrebentar esse elástico ficou, perdeu a elasticidade ela termina com um epílogo até que interessante para quem não leu, eu acho que não vai ler são quase, são pelo menos 80 números, 85 números então acho que você não vai ler se vocês não querem saber, spoiler pulem esses próximos 5 minutos mas basicamente o que aconteceu no final foi que o Alfred morreu e a morte do Alfred foi junto com o Damian não, o Damian continua vivo mas eles estavam na mesma cena o Batman vai ficar se culpando o Damian vai ficar se culpando quem não estava envolvido vai ficar se culpando e essas duas edições vão trabalhar mais ou menos isso principalmente a edição 44 que vai ter a edição Batman Pennyworth HIP ela foi publicada em abril de 2020 e tem os roteiros do James Tinian IV que é justamente o Peter Tomasi também ele está junto nessa história mas o James Tinian é um autor que trabalhou com a Detective Comics nos primeiros 20 números do Renascimento 20, 20 e poucos números do Renascimento que tinha aquele Bat Esquadrão que era muito legal depois ele começou a fazer o suporte das histórias da Liga da Justiça que é escrita pelo Snyder a Liga da Justiça está horrível não sei quem acompanha o meu canal vai saber mas as histórias do James Tinian elas sempre são mais interessantes e aqui ele está legal junto com o Peter Tomasi eles vão trabalhar o luto da família do morcego o núcleo principal o Bruce Wayne sofrendo sozinho sofrendo calado engolindo toda a culpa que ele sente tendo que aceitar as críticas de todos os seus filhos que é a Barbara Gordon que não é bem filha mas está lá no meio tem o Tim Drake tem o Dick Grayson que agora é o Rick Grayson porque ele está sem memória ainda depois do tiro que ele levou na cabeça por sinal histórias do Asa Noturna são bem legais ouçam assistam no outro vídeo em outros vídeos que eu faço e tem o Damien e o Jason esqueci o sobrenome do Jason mas enfim todos os Robins eles estão aqui e estão falando ó Batman ó Bruce você tem que aceitar esse luto e sofrer senão você vai engolir isso você vai ficar cada vez mais louco mais do que você já é e isso vai prejudicar você a gente e toda Gotham City enquanto isso cada um dos personagens vai contar a sua interação com o Alfred como que era a amizade entre eles é bonitinha a história eu acho que os dois autores conseguem expressar muito bem quem é o Alfred mas ela é um pouco insossa sim ela não me emocionou eu gosto do Alfred eu gosto de todos os personagens mas as interações propostas achei bem fraquinha bem fraquinha a interação a história que que fecha a revista né ela precisava de tapa-buracos e as duas tanto a Batman 44 quanto 45 elas trazem uma história grandona de 40 e poucas páginas mais um tapa-buraco que veio da Holiday Special é aquela edição que é publicada todo ano nos Estados Unidos e que para o Brasil é perfeito para preencher as páginas e a história aqui era do Dennis O'Neill com Steve Eptin na arte e vai contar a história de um cara que sequestrou uma família para se vingar da morte da avó que ocorreu quando ele ainda era criança e a fantasma da avó está assombrando ele está exigindo essa vingança mas essa historinha ela é mais interessante até do que todas as outras páginas do Alfred a segunda história que é da Batman 45 ela foi publicada na anual número 4 de dezembro de 2019 anual agora do renascimento e vai mostrar basicamente quase dois meses na vida do Batman acho que é março março e abril inteiro página a página mostrando o que acontece todos os dias na vida do Batman narrado pelo Alfred isso aqui é como se fosse um diário do Alfred falando sobre todas as coisas que o Bruce acaba se enfiando e mais uma vez é uma história que tinha potencial emocional grande mas que caguei não deu em nada é o Tom King que escreveu o roteiro e tem arte do George Fornes e o Mike Horton com as coisas do Dave Stewart a arte é o mais interessante da revista ela tem um ar meio retrô até porque está fazendo essa ideia de memória então é interessante a estética escolhida mas o roteiro é bem fraquinho a história que complementa ela é do Greg Hucka e vai trazer o Batman e a Mulher Maravilha comemorando o solstício mostrando como eles são diferentes mas também são iguais então também é outra história esquecível ou seja Batman 44 e 45 ela é bem qualquer coisa porém ainda se você gosta do Batman beleza mas aí a gente vai entrar para Mulher Maravilha agora Mulher Maravilha 44 publicada em dezembro de 2020 vai trazer as edições 751 52 53 54 já naquele novo formato custando 20,90 trazendo 4 edições da personagem esse momento da Mulher Maravilha quem é o roteirista é o Steve Orlando o Steve Orlando ele tem ele tem médios e baixos os médios ok são até interessantes ele estava uma fase até legalzinha com a Supergirl mas os baixos são bem sofríveis aqui parece que ele está escrevendo a história da Mulher Maravilha só porque ele é um roteirista da DC e precisa pagar conta então ele tem que escrever alguma coisa mas não está com ideia nenhuma e é completamente chatinha as histórias é basicamente dois arcos mais ou menos só um arco e o início de outro até os desenhistas esse Dan Dorsema ele tem uma arte que a todo momento ela soa meio estranha ela quer ser bonita mas tem alguma coisa aqui que me incomoda que eu não gostei não sei se essa cara de boneca é completamente real nem a arte nem o roteiro foi interessante mas o Steve Orlando se ele fosse um argumentista e desse os roteiros pela outra pessoa talvez saísse alguma coisa porque tem algumas coisas alguns lampejos de ideias bacanas bem, a gente vai ver a Mulher Maravilha enfrentando uma policial de Chicago que é a vizinha dela depois uma guerreira viajante no tempo que é a parte acho que mais mais divertida mais interessante é uma personagem bacana ela chama Dama de Ferro depois tem mais uma historinha com a Mulher Maravilha a Diana indo para o espaço e ajudando a Máxima a recuperar o trono de Almerac tem um ensaio de trama interessante sobre matriarcado ou sobre liberdade de escolha de gênero escolha de quem que a Máxima quer ficar ou não as pessoas tem liberdade de amar quem elas querem amar e aqui a gente tem uma discussão bem de leve eu estou forçando a barra porque é bem é bem qualquer coisa a forma como é como é trabalhado mas enfim está aqui e se eu não falar isso eu nem falo sobre essa revista porque fora isso ainda tem uma história em paralelo sobre a reunião de um grupo de guerreiras que vai antagonizar a Diana no próximo arco mas enfim o Steve Orlando ele não sabe o que está fazendo nessa revista nesse título da Mulher Maravilha aqui só para vocês verem as personagens desse grupo que antagoniza a Mulher Maravilha enfim eu sei que pelo menos mais uma ou duas revistas da Mulher Maravilha vai ter o Steve Orlando e tem isso e agora para terminar eu quero trazer Superman 23 barra 46 o número 23 representa o momento que foi zerado as revistas do Superman depois que o Brian Michael Benz assumiu e 46 representa os números da continuidade do Renascimento vai estar mantendo esses dois números que ok mas também não significa nada até porque se fosse manter um número que fosse manter uma somatória igual a DC a Marvel faz e faz uma somatória de todas as revistas Superman já lançadas pela Panini e aí vai ter um número grandão aqui deve ter um número 200 até maior que esse vai ser mais representativo do que o número 46 que só representa o Renascimento não representa nem os novos 52 mas enfim essa primeira edição nesse formato mais especial de 96 páginas custando os olhos da cara que é 20,90 ela vai trazer duas edições especiais que vão ser frutos do que está acontecendo na cronologia do personagem quer dizer o Clark o Superman acabou de revelar que ele é o Clark Kent para o mundo inteiro e aqui a gente vai ter as consequências nas duas edições especiais que chama Superman Heroes e Superman Villains que inicialmente eu achei que fosse uma história mostrando o impacto da revelação da identidade entre os heróis entre a classe super heroica e entre os vilões mas não não é não quer dizer que a história não seja boa não estou gostando da fase do Brian Michael Bendis mas aqui os autores que trabalharam junto com o Bendis a gente tem o Matt Fraction o Greg Ruka o Jody Houser então esses três autores junto com o Bendis eles conseguiram trazer um elemento muito interessante do Superman que é a humanidade dele eu acho que essas duas histórias elas têm várias historinhas dentro delas dentro de cada uma das edições tem uma linha narrativa bem de leve que vai ser sobre a revelação da rainha da máfia invisível que está por trás de todos os crimes e toda a corrupção de Metrópolis e ela também é dona do Planeta Diário então vai desenvolver a revelação dessa criminosa para o pessoal do Planeta Diário e depois a publicação dessa notícia no site do Planeta Diário e isso vai ser desenvolvido na revista mensal do personagem não sei se só em Superman ou Superman Action Comics qual das duas vai ser mais focada nisso mas enfim tem essa linha narrativa que é bem bem de leve tem até uma uma arte um pouco diferente eu não vou nem falar os artistas porque eu não sei necessariamente quem faz o que são vários os os desenhistas e coloristas que estão essa é a estética dessa descoberta da identidade da senhora da máfia invisível mas o principal em Heroes e Villains é explorar quem que é o Superman quem que é o Clark Kent a humanidade do personagem ela é a forma como foi trabalhada ela foi bastante interessante bastante bonita porque mostra como o Superman ele é muito mais humano do que muito herói do que muito vilão do que muito ser humano do que muitos de nós o fato dele escolher ser um ser humano e proteger a Terra o coloca numa responsabilidade muito maior de provar pra si mesmo aquela sua escolha então o que eu eu gostei muito dessa história dessas duas histórias do especiais do Superman é que ele vai trazer esse espírito essa característica essencial do Superman que é ele ser um humano que é ele ter humanidade ele ter compaixão ele fazer tudo o que ele puder pro bem do próximo então Heroes e Villains eu acho que não tem significado acho que erraram no nome dessas dessas duas edições especiais a revista deveria se chamar talvez Humanity Superman Humanidade seria muito mais representativo e funcionaria muito mais do que Heróis e Vilões que faz uma capa bonita até tem algumas passagens como a Liga da Justiça nessa Heroes ou você vai ver o Lex Luthor Chile Quinto na revista Villains mas são passagens tão pequenas que não fazem não fazem jus a esse nome e aqui eu vou soltar uma dúvida pra vocês porque eu leio Superman já faz desde 94 95 e ele passou por várias informulações 952 agora Renascimento então já não sei mais se eu fiquei confuso e fiquei com preguiça de procurar mas comentem aqui nos comentários se o pai do Clark tá realmente morto nessa nessa continuidade atual o pai e a mãe do Clark estão mortos nessa continuidade atual porque tem um momento que ele visita a fazenda e é um momento eu achei até que fosse no passado mas depois dá pra entender que ele acabou de revelar a identidade ou eu não entendi direito ou eu perdi algum ajuste cronológico enfim comentem aqui se os pais do Clark o Jonathan e a marca quente eles estão vivos ou não é isso é isso que eu queria falar sobre essas revistas a revista do Superman ainda tem um um outro tapa-buraco que chama Mysteries of Love in Space parte 7 ou seja a sétima parte quer dizer a historinha pequenininha backup a sétima historinha backup dessa revista dos mistérios do amor no espaço que é da Lois Lane e é diferente das do Batman que são genéricas ela é tão bonitinha ela tem o roteiro da Jeff Loveness com Tom Grumetti nos desenhos e o Ken Smith na arte final e Adriano Lucas nas cores e ela vai mostrar a relação da Lois Lane com o Superman na verdade a Lois Lane com o Clark como ela foi se apaixonando ela foi enganada pela identidade secreta e depois ela foi se apaixonando pelo Superman aquele arquétipo do do super homem mas com o tempo ela foi se apaixonando pelo Clark Kent e até que o Clark revela que ele é o Superman ele é a mesma pessoa mas é uma uma história que é narrada pela própria Lois ela está escrevendo um um editorial só para o Clark ler para quando ele ficar triste e que é bem legal mostra algumas passagens da vida dos dois e eu gostei bastante uma bela de uma homenagem mas enfim já falei bastante essas são as histórias que eu queria trazer aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal atendendo o chapéu do pressup e me sigam no Instagram no arroba pressugáudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias lá no Instagram também acompanho Fortaleza Quântica no agregador de podcasts Anchor ou então no Spotify procura por Fortaleza Quântica vocês vão encontrar mas tem o link aqui embaixo e também é outra forma de entrar nesses programas estou gravando com dois amigos meus sempre que tem algum convidado ou outro a gente está tentando pelo menos trazer convidados e é bem divertido porque é um momento que a gente pode explorar mais os temas que são trabalhados que em vídeo ficaria muito grande a gente explora em podcast enfim tem tudo isso tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal vou ficando por aqui comentem vocês estão lendo Mulher Maravilha Batman Superman o que vocês estão achando dessas novas mensais das velhas mensais vão acompanhar não vão a gente conversa nos comentários e até mais e bons quadrinhos que vocês estão achando que vocês estão achando